Agora nós vamos conferir como fechou a primeira semana de janeiro em relação às exportações dos principais produtos do agronegócio na balança comercial. E eu já estou aqui com o João Pedro Couto Dias, nosso analista de agronegócio, que é quem vai analisar esses números que você vai ver daqui a pouquinho pintando na tela. E o João já me antecipava aqui um pouquinho antes da gente conversar sobre esse assunto, que são números expressivos, né João? João, principalmente para a carne bovina. O número que aparece na estatística da MDIC é impressionante. Para janeiro, eu acho que duvido que algum mês não tivesse conseguido chegar nesse patamar que chegou. É uma condição atípica, mas são números que, pelo que a gente já tem visto aí, talvez não se sustentem, né João? No começo do mês, às vezes acontece que você tem um número represado em relação ao mês anterior. Porém, o que se comenta no mercado é que os frigoríficos exportadores estão a plena carga. E parece que está acontecendo isso não só com a bovina, mas com o frango, com outros produtos também. Então vou começar a dar uma olhada nos números. Eu sei que tem umas telas aí para que a gente possa trazer, evidenciar para você aí os números, para que o João possa comentar. E o primeiro diz respeito aí à venda de carne bovina, tá? São 12.450 toneladas numa média diária, 49.830 no acumulado de quatro dias do mês de janeiro. Uma alta aí de 71,1%. Sem dúvida nenhuma, para o mês de janeiro, esses são números que impressionam, né João? A exportação brasileira de carne bovina já vem há uns cinco anos crescendo de forma extraordinária. Em 2016, o Brasil exportou pouco mais de um milhão de toneladas de carne bovina. Um milhão. Hoje, no ano passado, em 2023, mais de dois milhões de toneladas de carne. O Brasil se consolida no mercado internacional como o grande fornecedor de carne bovina. Em 2019, a China demandou carne a partir do segundo semestre em função da peça suína e colocou para o Brasil exigência que teria que ser animais de menos de 30 meses para poder ser abatido para atender o mercado chinês. Os nossos pecuaristas produziram milhões de animais iguais a esse. Porque 50% da carne nossa vai com destino no mercado chinês e atendendo esses patamares. Então, hoje, esses números consolidam que o Brasil, cada vez mais, passa a ser a principal referência no mercado internacional de carne bovina. Muito bom. Vamos trocar a tela e vamos falar de outros números, de outros produtos também que compõem esse destaque da balança. A gente tem aí a venda em toneladas de carne bovina. Aí sim, a gente tem uma retração ali, uma queda de 6,7%. Tivemos aí no ano passado 4.842 dólares a tonelada e saímos agora nesse mês de janeiro, começando esse mês, esse ano de 2024, com 4.517 dólares a tonelada. Isso é normal, João? Isso é 2023, né? Está mais ou menos igual agora em 2024. O que acontece? Todos os alimentos, à exceção do açúcar, o açúcar é uma exceção que subiu de preço. Os demais alimentos, cereais, caiu em média 15% no mercado internacional. O índice de alimentos da FAO mostra 13% no índice de alimentos. Ou seja, os preços das carnes, os preços dos alimentos caíram no mercado mundial. Você tem óleos vegetais, caiu mais de 30%. Então, o Brasil está vendendo. Nós precisávamos abrir novos mercados para atender essa... procurar mercados que paguem mais, como o caso da Coreia do Sul, o Japão. A Coreia do Sul fala-se que já tem, está fazendo as primeiras avaliações da possibilidade de importar carne bovina. E carne suína também. Ele é um grande importador dessas duas carnes. O Japão. O Japão, o Brasil fornece, está começando a fornecer também carne suína. O carne bovina está começando a exportar para eles. São dois mercados que pagam preço melhor no mercado internacional. O Brasil tem que procurar esses mercados que pagam preço melhor. Volume, nós estamos atendendo tranquilamente, não há nenhum problema. Vamos batendo o recorde em cima de recorde. Batemos no ano passado o recorde em relação a 2022 e agora estamos caminhando também com 2024 com potencial de quebrar novamente o recorde de 2023. Então, nós só temos que procurar preço agora para que possa remunerar melhor o pecuarista nosso que está apertado, está num brete. O que poderia prejudicar esse bom andamento, João? Olha, a oferta de carne esse ano deve ser um pouco menor, porque o confinador está olhando muito o custo dele e também a questão de você ter uma expectativa de um aumento de alguns produtos, como o caso do milho. Foi muito baixo o preço do milho, o preço médio do milho foi muito baixo em 2023. Agora, em função da primeira safra ser um pouco menor, em função do atraso de plantio da safrinha, que é a grande responsável, safrinha hoje é 70% da produção total brasileira, está a uma expectativa de subir, associado também à exportação. Depois a gente vai falar na exportação, que continua a plena carga de milho. Então, seria a questão se não houvesse uma remuneração efetiva, principalmente para os confinadores e para os terminadores, porque o preço está muito apertado. A rouba custa para eles praticamente o mesmo que eles conseguem reputar no preço que eles vendem o boi. Legal. Vamos trocar de tela, então? Vamos dar seguimento aqui nos números para que o João possa comentar, que a gente tem algumas telas aí. Bom, temos aí o suíno, suíno que teve uma média diária de 4.680 toneladas, no acumulado aí já supera 18 mil toneladas, uma variação positiva em 29%, João. É uma coisa que o bovino, ou seja, é muito bom o número, é muito... Acreditamos que hoje a China é o grande comprador de carne suína nossa, apesar de eles terem recuperado o rebanho deles, mas é até por uma estratégia deles, uma carne que é muito consumida na China, é a carne suína. Então, eles não podem correr o risco de qualquer problema sanitário, alguma coisa qualquer, faltar carne, como aconteceu em 2019. E uma coisa, agora falando em China, como ela é o principal comprador das três carnes de nós, saiu uma matéria a respeito do café. O chinês não consumia café, o hábito deles é consumir chá. Então, só que de janeiro a novembro, nós aumentamos três vezes a exportação de café para a China, foi 1 milhão e 512 mil sacas de café para a China. Por quê? Porque essa geração nova da China, que estudou fora, que viaja, que tem articulação com o mercado mundial, seja exportando, importando, esse pessoal aprendeu a tomar café, assim como aprendeu a comer carne bovina. Então, isso para o Brasil é muito importante, porque nós precisamos do chinês, grande parte dessa energia fotovoltaica, quase 100% que nós temos hoje no Brasil, em cima das casas ou novas usinas, vem da China. Então, essa área de energia renovável, essa área de alguns insumos, equipamentos, nós dependemos da China e eles dependem do alimento que nós produzimos. Então, há uma combinação de interesses no processo. Vamos seguir com as telas, então? Vamos trocar aí o assunto para que o João fale mais sobre números. E a gente vai ver agora, está entrando aí para você acompanhar com a gente em casa. A próxima tela que a gente traz é em relação aos preços, os números do frango. 26.270 toneladas na média diária e, na média mensal e não acumulada, já supera 105.000 toneladas, também quase 50% a mais em relação ao período anterior, né, João? Realmente, as carnes foram uma surpresa nessa primeira semana, né? Porque ou tinha um represamento de dezembro, que também foi muito bom, dezembro não dá para reclamar, na dezembro foi muito bom. Mas o importante, no caso do frango, são dois fatores. Primeiro, a sanidade do rebanho brasileiro. Não houve um caso de gripe aviária em rebanhos comerciais. Isso é muito importante. Não se criou barreira ao nosso produto em lugar nenhum do mundo. O Japão tem um probleminha aqui com os frangos caseiros aqui em Mato Grosso do Sul, e o nosso órgão sanitário que segurou o processo, fez um trabalho excepcional. E já o Japão voltou a importar normalmente carne de frango brasileira. E a outra vantagem nossa é que nós temos muitos frigoríficos habilitados a exportar para o sistema halal. Os árabes hoje são, o pessoal dos países que têm religião muçulmana, são os grandes compradores de carne nossa, os milhares dos árabes unidos, o Arábia, etc. E o Brasil é o grande fornecedor deles. E nós temos uma confiabilidade. Ou seja, o Brasil faz contrato, entrega na época certa, tudo funciona que nem um relógio. E o modelo de produção brasileiro, que é um modelo de integração, ou seja, o frigorífico, a cooperativa, etc., fornece todos os insumos e 42 dias depois vai buscar o frango lá na fazenda do cara, do produtor. Então, isso tudo criou um modelo de produção extremamente que funciona e que criou uma classe média rural no sul do Brasil. Isso é um outro fator muito importante do ponto de vista social. Legal. Trocamos as telas, vamos dar segmento aqui. Vamos falar dos grãos agora, porque também tem números importantes. Você acompanha com a gente aí a soja, por exemplo, que teve aí, vou esperar parar ali a variação, porque sem dúvida nenhuma são impressionantes os números. Nós tivemos aí mais de 156 mil toneladas na média diária e no acumulado aí quase 628 mil, 311% mais grãos. De janeiro não é mesmo exportar soja, nós íamos exportar soja a partir da terceira semana, quando começar a colheta. Isso aí é saldo ainda que o Brasil está exportando. Nós exportamos 101 milhões de toneladas de soja de janeiro a dezembro e mesmo assim há demanda para a nossa soja. Mesmo com as dificuldades que hoje tem uma oferta grande americana entrando no mercado, que é normal a partir de setembro entrar o grão americano, mas mesmo assim o Brasil continua exportando números impressionantes, comparado com o que nós já vimos com 101 milhões exportados. A partir do dia agora, daqui para frente, a partir do dia 20, começa a entrar safra nova. E sim, já pode dar um certo impacto em termos de aumento de exportação. Mas esse número que mostrou agora é um bom sinal, sinal que a demanda está muito forte pelo nosso grão amarelinho que vale ouro. Nós tivemos aí essa... Vamos começar agora, a partir efetivamente, janeiro, fevereiro, talvez com números que mostrem uma quebra na safra de soja. Nós vamos ter produto para atender essa demanda, João? 101 milhões, não. É pouco provável que nós tenhamos. Você tem hoje, se fala que no Brasil a gente consome ao redor de 55, 60 milhões de toneladas de consumo brasileiro. Você tem uma demanda por óleo, a grande parte dele é consumo humano, o principal óleo consumido por nós brasileiros. Você tem a demanda pelo farelo. Nós exportamos muito farelo também, exportamos mais de 22 milhões de toneladas de farelo no ano passado. O farelo nosso é um farelo de alto teor proteico, é um dos melhores do mundo em termos de qualidade, em termos de teor de proteína. Então, nós vamos exportar, mas possivelmente não vai ter soja para atender 101 milhões de toneladas, não. Vamos lá, seguimos com os números agora. Se não me engano, a gente vai falar agora sobre o milho. Então, pode colocar aí na tela para que o João possa falar. O milho também tem números expressivos. Na média diária, isso superou 333 mil toneladas e mais de um milhão no acumulado já. Esses números também não devem se sustentar, não é, João? Não, não deve não. Você, o milho, logo, logo já o preço passa no mercado interno a ser melhor do que exportação. Uma, você tem um estoque de passagem muito baixo, nós colhemos 136 milhões, 135 milhões, exportamos 55, sobrou 80, pouco mais de 80 milhões para o mercado interno, próximo de 80 milhões, e você tem 14 milhões para a produção de etanol. Então, você não tem estoque, o estoque de passagem é muito baixo. A primeira safra vai ser colhida daqui para frente, já vai ter uma certa quebra na primeira safra, e a segunda safra, que é o forte nosso, 70% do milho nosso é segunda safra, está atrasada. Você não vai ter milho plantado, não vai ter volume expressivo de milho plantado até o fim de janeiro, que seria, da segunda quinzena de janeiro e a primeira de fevereiro, a janela ideal, que foi feita em 2023. Não vai ter esse ano em função do atraso no plantio e, consequentemente, atraso na colhida da soja. Tchau, tchau.